Quando eu era criança, eu gostava de fazer os brinquedos. Era uma coisa normal, porque não tinha lojas de brinquedos. Então, eu e as crianças da época, a gente fazia os próprios brinquedos. E depois, crescendo, eu fui gostando de desenhar também, e juntando as duas coisas, construir os brinquedos e também desenhar, logo eu acabei descobrindo que isso podia ser um trabalho, né? Você trabalhar com arte, eu não conhecia essa maneira de se trabalhar, né? De fazer arte, de se expressar. E no começo eu achei que eu podia desenhar em agência de publicidade, ilustração, mas depois eu vi que o que eu gostava não era de me comunicar, era de me expressar. Eu faço as pinturas. Eu tenho usado tinta acrílica. Eu já usei óleo, mas a tinta acrílica eu tenho usado mais, porque ela é mais prática. E nas esculturas eu tenho usado plástico modelado, quente, com maçarico. Foi uma coisa que eu fui descobrindo, porque eu queria fazer alguma coisa de plástico, porque eu tinha muitas coisas de plástico que a gente tem. Então, é um material muito bom para se trabalhar. A gente constrói peças grandes e, ao mesmo tempo, muito baratas e muito firmes. Muitas vezes eu uso imagens prontas e objetos prontos para fazer os trabalhos. E outras vezes eu faço também, construo as peças, figuras humanas de argila, e depois passo para o plástico. A arte, eu acho que é uma coisa que a gente faz para fazer um duplo da gente. E a gente faz a arte para fazer companhia para a gente, enquanto a gente descobre quem a gente é.